É isso aí, meus amigos. Estou aqui com o grande Zezinha. Zezinha, hein? Zezé. Zezé. Grande lanterneiro, pinta carro. Precisa aí, meu amigo. Chega aí, né, Zezé? Chega aí. Chega lá. A coisa que a gente tá aqui... Pra fazer o serviço. Pinta e raladeira, pinta tudo no... Faz tudo, né, Zezé? Com polimento... Lanternagem é com a sua área. Lanternagem, polimento... Ô, Zezé, o senhor é do Tapetim mesmo, hein? Sou. Não. Sou do Caruaru. Caruaru? O senhor é do Caruaru. Sou. Tá sim, Caruaru. Aí eu vim morar em Tapetim. Morar em Tapetim. Faz muitos anos, Zezé? Quantos anos, Zezé? Eu tô aqui? Sim. Rapaz, a gente é do Saldo Caruaru, pequeno, sabe? Já quase 10 anos. Como era o nome do pai do senhor? Zé Augusto. Zé Augusto? Foi. Aí o pai era funcionário federal. Aí eu segui do Parco Verde. Mas, rapaz, tá vendo? Aí eu vim o Parco Verde. Sim. Aí eu vim o Parco Verde, ele que... Apojetou, aí tem pra cá. Aí tem a raça toda. Ah, entendi. O nome da mãe do senhor era como? Adália. Adália. Não era aqui do meu campo. É dos Guida. E é. Aí ele conheceu ela e veio pra cá, né? Não, o pai era de... Aqui de... São José dos Cordeiros, né? É. É. Cordeiro. É, dos Cordeiros. São José dos Cordeiros. É o grande Zezé da Lanternagem. Da Lanternagem. Se precisar... Procura o Zezé aqui, pessoal. O Zezé mora aqui em Tapetim, viu? Tem oficina, põe. Pinta tudo. Pinta tudo que você precisar. Carro, caminhão, geladeira, fogão. Que você precisar, né, Cupatique? Serviço de solda faz tudo. É, isso aí. Serviço de solda também, né, Zezé? É, faz. Faz tudo, né? Sim, vai fazer o serviço no carro de Cupatique, né? A frente. Aí, ó. A frente batida. Olha aí, a frente batida vai fazer, ó. Tá vendo? O Cossel, foi o senhor que bateu, foi o Cupatique. Foi o Cupatique. O senhor bateu no posto, foi o Cupatique. Nesse posto aqui. Foi o Cupatique. Ó, o Cupatique bateu nesse posto aqui, pessoal. Aí, Zezé vai fazer o serviço. Quem vai fazer é Zezé. Quando terminar, depois a gente faz o vídeo. Mostrando ele, pronto. Né, Zezé? Aí, tu me fala, visto que aí a gente faz e mostra. Zezé vai fazer o serviço do grande torcel. O que é nesse torcel, Cupatique? Oitenta e seis. Oitenta e seis. É. Ô, Cupatique, como é que aconteceu esse acidente aí, Cupatique? Batei a frente dele. Foi um descuido, né? Eu vinha quando eu cheguei aqui, na hora de parar aqui. Eu fui pisar no pé. Você tá, Zezé, com aquilo aí? Aí, o pé, eu tinha pisado na... Um minutinho só. O pé escorregou. Aí, bateu no acelerador. Ele deu um pulo. Aí, bateu no pulo. Ah, é porque o senhor, em vez de pisar no freio, pisou no acelerador. Se confundiu na hora, né, Cupatique? Acontece, né? É, eu não sei como é que foi. É porque acontece. Uma fatalidade. Uma fatalidade. Fatalidade, né? Quando o carro tá mole, visto? É assim mesmo, Cupatique. O senhor tá bem aí, é o que importa, né, Zezé? Não, eu não fiz nada, não. Graças a Deus. Tá vendo, pessoal? Foi um descuido aí, que o Padre Chico pisou no acelerador. Em vez do freio, né? Um descuidozinho. Pegou na frente do torcinho. Mas, Zezé, vai fazer o serviço, né, Zezé? É o grande poeta que o Padre Chico. O homem que tem mais profissões que tá perto. E esse artista aqui, ó. Toca viola, é poeta, é eletricista, encanador, pedreiro. O que você pensa esse homem é? Tudo na vida eu fiz. Mexe com geladeira. Minha obra não tem qualidade, que eu não tenha feito. Tá vendo? Colocar geladeira, furtar motor, colocar gás, tudo eu fiz. Agora hoje não tô. O Padre Chico é um artista. Hoje eu não tô mais trabalhando. Pô, Pô, Pô. Ô, Pô, 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 mal perguntar ao senhor aqui. Sei que o pobre tem que ter educação. Mas o senhor já tá com quantos anos, Pô, Pô? 85. 85. Que tá lúcido, conhece dinheiro, anda bem. Faz tudo ainda. 85 de janeiro, na Abeleta. Ô, rei macho. É, pessoal. Tem já conta oitenta e tantos anos, sua força já está muito abatida. Tá vendo? Está vendo a embarcação da vida, lanceaste no mar do desengane. Imagina, dizer. É, generoso. Os trabalhos e os seus planos, fica com sua força, a cabeça fica sem mentalidade. É. Quando vier a infância tem saudade. Só lhe resta tristeza e argumento que a velhice aqui faz o pagamento dos prazeres banais da mocidade. É, tá vendo? É. Já fui moço, gostei da diversão. Quando entrava em qualquer uma brincadeira. Quem foi eu, ao redor de uma fogueira, festejando uma noite de São João. Tinha gosto, prazer e satisfação. Quando entrava em qualquer festividade. E hoje resta na parte, na verdade. O desgosto, a tristeza e o tormento. Que a velhice é quem faz o pagamento dos prazeres banais da mocidade. Não, rapaz, isso é uma mente boa, né, rapaz? Eu, de uma certa ocasião, encontrei um velhinho na estrada com muita força, mudava uma passada. Por que isso parado no bastão? Ele olhou para mim com atenção. Isso é assim com uma voz de piedade. Vou aqui, ansioso, de vontade, de apressar a viagem. Não aguento. Que a velhice é quem faz o pagamento dos prazeres banais da mocidade. Eita, com a Tico. Esse vai estar na autoria do senhor, é, com a Tico? Tem, 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 tem um que é. Mas, com a Tico, o senhor tem uma memória boa, viu? 86 anos com uma memória boa dessa. Parabéns. Cinco horas, quando nada, vê se da mão é feita, quanto é bonito e bem feito, uma noite no voado. E manhã, pois é, quando a passarada desperta amanhã a fogueira, a ventania ligeira, a balança da roda do gado. Caindo, gota de arvalho, na folhada de amadeira. Ô, poeta Chico Pinhacó desenrolado. Pois é, meus amigos, estamos aqui com o poeta Chico Pinhacó. Poeta, eletricista, encanador, pedreiro, aí. O que você procurar, esse homem sabe fazer. É um artista de tapetinho. Hoje eu não sei mais fazer, mas eu sei mandar, né, fazer. Mas sabe mandar, né, coadinho? Como é que faz? Se eu fosse trabalhado, encarregado, eu... É, mandava fazer tudo, né, coadinho? É, é, é verdade. É, é... Com profissão de obra, não tem uma que eu não tinha trabalhado nela. Eu fiz pedreiro, encarpeiteiro, armador, e atletista, e atletista, e tudo, e tudo eu fiz, ó. É verdade. Até, 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 até eu trabalhar esses negócios. E, elevador, eu trabalhei entre lá, elevador de óleo. Pô, Pati, manda um abraço aí pra Neko, de Celina. Você se lembra do Neko, de Celina Paca, que morava ali? Você se lembra dele? Ah, me lembro, me lembro. Manda um abraço pra ele lá, e eu disse, senhor, mandasse um abraço pra ele. Alô, meu amigo Neko, é muito prazer. Mando e envio pra você um abraço, saúde e felicidade, um desejo muito, muito gratificante. É, já sabe, né, esse recadinho, contente com saúde e felicidade e paz na sua vida. Olha aí, grande Neko, Chico Pinhaco tá me dando um abraço pra você aí, viu? Grande Zezé também tá aqui, encontrei eles aqui de manhã. São as relíquias do tapetinho, viu? É isso aí, vamos encerrar esse vídeo aqui com as imagens. Chico Pinhaco, Zezé, né, que vai fazer o serviço do carro do Pati, que ele bateu nesses dias. Foi hoje, foi com o Pati? Foi ontem. bateu aqui nesse posto, ó, mas Zezé vai fazer o serviço, nesse posto aqui, tá vendo, agora o posto segurou, viu, o posto é bistudo, né, Pati? Pati tem uma batida aí sem querer, aí querendo, é isso que acontece, Pati, e ele, poxa, é medo, ele faz e fica zerado, Zezé tá aí, o lanterneiro profissional, do tapetinho, precisar de serviço, procura essa fera braba aí, ó, essa fera aí da lanternais, grande Zezé, vamos fazer o vídeo aqui, mostrar a frente, Zezé depois quando fizer que tiver pronto, a gente faz o vídeo do carro pronto, né, Zezé? Aí solta, aí solta, aí solta para o povo ver, valeu, Pati, valeu, Zezé!